Gosto muito dos seus vídeos, tenho 38 anos e vou completar 39 em novembro. Quero muito engravidar novamente, mas tenho muito medo de ter um filho com algum tipo de síndrome. Isso pode acontecer pela minha idade? Então, pode acontecer, tá? A partir de 35 semanas aumentam as chances de algum tipo de erro cromossômico e a criança pode nascer com algum tipo de síndrome ou qualquer outro tipo de problema. Por quê? Porque a mulher, ela nasce com uma reserva ovariana. Ela não produz novos óvulos, que nem o homem a cada 24 horas, o homem produz novas sementinhas, certo? A mulher não. A mulher, ela nasce com essa quantidade, com a sua reserva ovariana, onde ela vai estar utilizando por toda a sua vida. Ou seja, então essa reserva ovariana está com você. Vai envelhecendo juntamente com você. Então, um óvulo já de 39 anos, por exemplo, é um óvulo já envelhecido, onde ele pode dar algum tipo de erro cromossômico. Então, sim, a partir de 35 anos isso já pode acontecer. Tanto é que uma gravidez, a partir de 35 anos, ela é classificada como uma gravidez de risco, onde a mulher também tem uma maior predisposição a desenvolver diabetes gestacional, alterações ali na sua pressão, até mesmo pré-eclâmpsia. Então, por isso que é uma gestação mais cuidadosa, onde os médicos ali do pré-natal ficam mais atentos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.